Joelma, que até então se recusava a comentar o assunto, recebeu o Fantástico na sede da empresa no Recife e decidiu falar pela primeira vez sobre a polêmica. Ele diz que recebeu mensagens ameaçadoras no celular dele, foi a polícia e a polícia descobriu que as mensagens vinham de um celular registrado no nome dessa sua guia espiritual. O que você diz sobre isso? Olha, sobre isso eu não sei quase nada. Eu só estava vendo uma investigação policial e eu confio na polícia e eu quero essa verdade. Você tem uma guia espiritual? O meu guia espiritual é Deus. Você sempre faz referências à sua devoção, a Deus, à Bíblia e tal. Uma outra informação que está circulando é que você fez doações de parte do patrimônio de vocês à igreja evangélica e que isso de alguma forma teria interferido na relação entre vocês dois. Isso aconteceu? Eu comprei uma fazenda no interior do Pará e estava dando muita confusão isso aí e eu resolvi doar essa fazenda. E não me arrependo porque me trouxe uma leveza, uma felicidade tão grande que eu faria de novo. Você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo porque eu queria ter diminuído o excesso de trabalho e ter passado mais tempo com meus filhos. Ele dirigia a minha carreira. Ele dirigia a minha vida. Ele marcava quantas coisas ele queria e eu tinha que cumprir. O objetivo dele era mais financeiro do que familiar. Hoje eu vejo dessa forma. Joelma diz que tem 60% da empresa que representa a banda. Qual é esse raio-x da empresa Calypso que você encontrou? Realmente ele estava fazendo outros projetos fora da banda, sem a minha permissão, sem me consultar e que saiu muita verba. Você está dizendo então que não foi só uma traição no casamento. Houve uma traição do ponto de vista dos negócios da banda? Não foi uma traição, foram várias traições, né? Que eu perdoei muitas vezes. As mulheres que passam por isso vão me entender. Porque quando você descobre uma traição, e aí o homem chora, pede perdão, aí você dá uma chance por causa da família, por causa de tudo que você construiu, trabalho e tudo mais. Aí vem uma segunda traição, aí você perdoa de novo. Tem uma hora que você não aguenta mais. Quando isso começou a afetar os...